Música Enés, foi pra você Enés, obrigado cara Música Olha o que você também agradeceu Ela também agradeceu Enés, foi pra você Enés, foi pra você Enés, foi pra você Caraca, é né Música Tô pegando a mania, não é fazer pico sempre Música 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 Sério? Tem um celular que ele tira as fotos de três Tem uma câmera dele Tem uma câmera que fica assim que dá para tirar as duas câmeras Música É assim que eu quero fazer. Viu? Essa foi pra você, Fran! Agora é pra Gustavo Lima. Gustavo Lima é pra você, hein? Eu não tenho jeito!